Olá, boa tarde! Eu me chamo Marivaldo e nesse vídeo vamos passar aqui uma informação muito importante. Muita gente ainda pergunta sobre o 13º, se vai haver 13º para os beneficiários do Auxílio Brasil hoje, no caso, né? Porque antes era a Bolsa Família, mas agora é o Auxílio Brasil. Pessoal, eu disse aqui, eu tenho sim que vai ter sim pagamento de 13º. A partir de fevereiro, eu vou dizer para quem, quem tem direito a este 13º salário que será pago aos beneficiários do Auxílio Brasil, que é um antigo Bolsa Família, certo? E que será a partir do mês de fevereiro, a partir do mês que vem, sairá esse pagamento. Neste vídeo, eu vou passar aí para vocês quem tem direito, quem vai receber este 13º salário para vocês, beneficiários, do Auxílio Brasil. Eu peço que vocês acompanhem o vídeo atentamente até o final, se inscreve no canal, você que não é inscrito no canal, ativa o sininho de notificação, o joinha, o like, o gostei. E pessoal, eu estou aqui, né, sempre pedindo para vocês aí que vocês ajudem o nosso canal a bater esta meta de um milhão de inscritos. É muito fácil, você que não se inscreveu ainda, clica na barrinha vermelha, olha só aqui abaixo do vídeo, só faz isso, ó. É um clique só, pessoal, faz isso aqui, acabou, se você já estará inscrito no canal, isso aí eu agradeço demais de coração a todos vocês que fizer isso aí, tá bom? Pessoal, eu vou falar aqui sobre o 13º, tem uma dúvida aqui que está circulando nas redes sociais, eu sempre acompanho para poder estar falando para vocês aqui, né? Muita gente perguntando sobre os pagamentos do NIS 3, que é amanhã, amanhã é quinta-feira. Aí estão dizendo que amanhã é feriado. Pessoal, feriado só implica em pagamento de auxílio Brasil quando é um feriado nacional, um feriado federal. Se for feriado municipal ou estadual, o pagamento, terá o pagamento tranquilamente, tá? E pelo que eu estou sabendo, o feriado amanhã é no Rio de Janeiro. O que pode acontecer no Rio de Janeiro é o quê? É os bancos estarem fechados, as casas lotéricas estarem fechadas e vocês não conseguirem sacar presencialmente o seu benefício. Mas o dinheiro será acreditado em sua conta. Se você é Caixa Tem, vai ser acreditado no Caixa Tem. Se é conta poupança fácil, vai ser acreditado na sua conta poupança. Pode acontecer, como é feriado no Rio de Janeiro amanhã, os bancos e lotéricas provavelmente estarão fechados. Mas o restante do país vai estar tudo normal, tudo funcionando. Então não é feriado nacional, pessoal. É um feriado municipal ou estadual. Esse feriado não conta aí no calendário como feriado para implicar em pagamento de benefício, de um caso do benefício federal. Se fosse o benefício estadual, fosse o benefício municipal do Rio, aí sim eles não iriam pagar nesse dia. Mas como é federal, não vai contar porque é feriado em uma cidade ou no estado, tá bom? Essa é a dúvida. Outra coisa, pessoal, eu fiz o vídeo agora há pouco, falando sobre os pais solos, pais solteiros aí, sobre uma notícia que circula aí, falando que os pais, ao receber esses R$3.000, os pais que eram do Auxílio Brasil, a receber esses R$3.000 de retroativo, vão ficar cinco meses sem Auxílio Brasil. Vão ficar suspensos cinco meses do Auxílio Brasil sem receber, porque recebeu esse retroativo. Eu desconheço essa informação, se vocês ouviram em algum lugar aí, me perdoem aí, vocês, tá? Mas até o momento eu desconheço essa informação. Eu sei que vocês pais solteiros vão receber seu retroativo e vai receber também o seu benefício Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, nada implica um com o outro, pessoal. É um benefício totalmente diferente, é uma coisa que vocês tinham que receber e não receberam. Foi 2020, não tem nada a ver com 2022, pelo amor de Deus, tá bom? E vamos lá para esse benefício aqui agora, que é o 13º salário para os beneficiários do Auxílio Brasil. Eu vou ler aqui a matéria, porque vocês sabem que o 13º que foi pago do governo federal em 2019, não haverá este ano, houve também 2020, né? 2021 também não, e também não haverá em 2022. Não tem, por enquanto, nenhum 13º, a não ser no estado de Pernambuco. Vocês sabem que Pernambuco, né? Não sei por que chama 13º, eu queria entender, pessoal, como é que bota lá o nome 13º, o abono natalino, e é pago em fevereiro. Será que lá em Pernambuco o Natal é em fevereiro? É, não sei, pode ser que seja isso, né? Então, o governo de Pernambuco vai seguir com o pagamento do 13º para os beneficiários do Auxílio Brasil, o novo programa de transferência de renda criado pelo governo federal após a extinção do Bolsa Família. O programa estadual concede uma parcela extra do benefício pago pela União. Então, de acordo com informações divulgadas pelo governo do estado, o executivo estadual, né, vai manter as mesmas regras previstas no programa atualmente. O valor a ser pago para os beneficiários é de até R$ 150, o calendário prevê o início do pagamento da nova rodada do programa a partir de fevereiro de 2022. Os beneficiários do Bolsa Família que foram automaticamente transferidos para o Auxílio Brasil e terão, portanto, pagamento garantido da parcela extra para os pernambucanos. Não é necessário que as pessoas atualizem o cadastro apenas se houver mudança na realidade familiar. É aquele cadastro da família aí que vocês têm que fazer periodicamente, tá, pessoal, tá? Então, não há necessidade. Como um membro da família que ficou desempregado, por exemplo, né, afirma o secretário do estado de Pernambuco, tá? O 13º do Bolsa Família, no caso do Auxílio Brasil, foi criado pelo governo estadual em 2019, de acordo com os dados da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco. O programa atende 1.176.000 famílias pernambucana e corresponde a 35% da população do estado, somado aos anos 2020 e 2021, foram transferidos mais de 312 milhões em recursos aí, pagamento desse benefício. Então, pessoal, 13º ainda existe em algumas regiões, ou abono, vamos ser, como é que eles chamam lá, né? Então, ainda existe e haverá, sim, pagamento este ano. Porém, infelizmente, aquele abono natalino, aquele 13º que foi pago por Bolsonaro aí em 2019, né? Com promessa de campanha eleitoral, ele cumpriu em 2019. Então, pagou e não pagou mais, 2020 não teve, 2021 não teve. E este ano, provavelmente, não terá, a não ser, como é campanha eleitoral, eles prometem mundos e fundos para ganhar. Provavelmente, candidatos aí vão prometer, sim, vão prometer. Caso ganhe, eles vão prometer aí vários e vários benefícios para vocês aí. Então, fique atento, de olho aberto aí com esses candidatos que vão fazer de tudo para ganhar e vão usar, com certeza, aí o Auxílio Brasil, né? Eu vou ser beneficiado do Auxílio Brasil como um dos das metas aí da campanha. Os palanques aí, vai ser falado muito sobre Auxílio Brasil. Isso eu tenho certeza absoluta. O joinha, o like, o gostei, se inscreve no canal. Pessoal, vamos lá, ajudando o canal aqui, bater a meta de 1 bilhão. Todo mundo se inscrevendo. Então, está aí, respondido. 13º só em Pernambuco. A partir do mês que vem, será o seu pagamento aí, tá bom?